Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Brawl Stars. Hoje estou aqui pra fazer mais uma gameplay com o Corvo, que eu tô achando muito legal jogar com ele, então resolvi fazer mais uma gameplay e vamos ver se vai ser bonito aqui em vídeo, né? Então vamos lá, jogar aqui um combate solitário, que aqui é treta, mano, aqui é treta, o Corvo vai ter que brilhar aqui, né? E eu consegui muito troféu jogando o combate solitário, porém não era esse mapa aqui dos Mil Lagos, era outro mapa. Aí atualizou e a gente tá tentando se adaptar nesse mapa mesmo, ó, já tem um Carlão ali, já dá pra ver. Agora tem que ver se esse Carlão tá pegando duas caixas aqui, deixa eu ver. Olha lá. Ah, nossa, mas olha só, mano, o Carlão, se você souber jogar com o Carlão, mano, eu vou falar pra vocês, vocês dão muito dano. Mas também ele fica nessa, ó, ele fica tacando o negocinho dele ali, ó. Pra mim, se ele conseguir quebrar ali, pra mim é vantagem. Chega aí, amigão. Ó, vem. O problema é que esse bumerangue dele, quando ele joga, se ele for pro lado, o bumerangue segue ele, né? Aí, ó, me ajudando, eu tô tranquilo, amigo. Tô tranquilo, ó. Tô tranquilo, mas e você, tá tranquilo? E você, tá tranquilão? Acho que tá meio preocupado aí, né? Ó, lá vem o outro também. Nossa, mas esse Brock também acerta um Seed. O problema é que eu não sei se tem inimigo aqui, ó. Nunca se sabe, né? Tomei. Nossa, eu ia tomar, mas estourou a bomba dele. Ó. Nossa, que delícia. Pera aí. Obrigado. Que sorte é essa, meus amigos? Que sorte é essa? Tem algum Zezão aqui? Não, né? Mano, tem que ficar atento. Tá, eu ainda tenho habilidade. É uma vantagem ainda. Opa, meu amigo. Que isso? Tá escondido aí por quê? Ok. Opa. Piu, piu. Boa, galera. Sensacional. Tá vendo como que o Corvo tá lindo? Na verdade, ele já era incrível, né? Olha só, sete troféus. Boa. Primeira vitória aqui da Gameplay. E vamos mais. Porque aqui a gente quer troféu. Porque quer troféu. Mas aí, galera. Eu queria que vocês comentassem. Se vocês gostam do Corvo. O que vocês acham do Corvo. Vocês jogam de Corvo. No último episódio, vocês comentaram qual era o lendário que vocês mais gostavam. Muita gente falou que gostava do Spike. Muita gente falou que gostava do Leon. Eu não tenho o Leon ainda. Leon, Leon, sei lá. Tem gente que fala. Godenot, é Leon, não é Leon. Mano, ela tá aqui, ó. Ela tá atrás do Cacto aqui, ó. Problema aqui. Ô, amigão. Tem só eu, não. Tô atacando a menina. Você vem me atacar? Que isso? Ixi. Ixi. Tá maluco? Agora eu vou atacar você também. Sai da moita, meu querido. Sai da moita. Você não é fazendeiro, não, mano. Ô. Que que é isso? Ô, que é isso? Agora eu pego aqui, ó. Boa, o cara morreu ali. Ah, olha só, mano. Os caras saem da moita assim, mano. Que parece, sei lá, velho. Rato. O bom do corvo é que quando você ataca, o veneno dele revela onde ele tá, ó. Olha que maravilha. Vem, Frank. Uma hora você vai... Ah, ele vai pegar a vida. Este é um grande problema. Deste modo. Mas também é uma solução. Se caso eu precisar, né? E aí, Frank? Tá tentando recuperar a vida? O que que foi? Você tá preocupado, meu amigo? Não foge, não. Vou te dar uma forcinha aí, tá? Boa. Deixa eu recuperar. Nossa, olha aquele coach com habilidade especial ali. Mas tá, acho que dá pra... Se eu conseguir fazer ele gastar essa habilidade dele... Nossa, mas é a vesguinha, hein? Eu acho que ele vai usar a habilidade dele. Se eu pegar de frente aqui, ele... É a vantagem dele, né? Ah, não, mano. Aí eu tô cercado. Ai, ai. Não. Tá bom. Morri, mas levei comigo, né? Foi empate. Tá, fiquei em segundo colocado. Eu nem sei... Não, na verdade eu fiquei em terceiro, né? E morreu. Morreu o jogo. Aê, voltou. Ganhei quatro troféus nesse. Fiquei na terceira colocação. Porque eu fui eliminado primeiro. Mas tá bom, né? Vamos mais, vamos mais. E vamos nessa, galera. Vamos lá. Fiquei em terceiro naquela, mas foi legal. Gostei. Gostei porque eu consegui levar o cara junto comigo. Então assim, ele pode ter sentido que tinha ganhado, né? Apesar que a Anitta ganhou sem fazer esforço, coitado. Coitada não, né? Sortuda. Vamos pegar esse... Esse barrilzinho, o Serelep aqui, ó. Olha o barrilzinho do Serelep lá fugido, ó. Ô, amigo. Desculpa, viu? Eu entendo a sua preocupação, mas... Eu preciso... De uma vitória digna. Olha o Frank. Frank e o martelão aí, ó. Os caras ficam preocupados. Começa a ver o corvo, ó. Aqui, ó. Meu Deus do céu, Berg. Tá, vai lá. Ataca ele. Pou. Mano, já tá no final, galera. Já tá no final. Bom, vamos ver se eu ganho, né? Vamos ver. Tem ninguém aqui. Tá supimpa. Ah, aí me deu desvantagem, hein? Ou não, né? Vamos ver. Nossa, mas olha o dano que eu já tomei desse rico. Tá, deixa eu vir pra cá. Ó, ele vai pensar que eu vou pra essa parte da madeira aqui, ó. Olha lá. Ou ele sabe que eu vim pra cá. Vem, vem. Se aproxima. Eu, de curta distância, eu tenho mais vantagem. Olha lá. Ai, não. Calma, tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Não. Não acredito. Olha só que vitória épica, galera. Eu pensei que eu ia perder, mano. Eu pensei que eu ia perder. Juro pra vocês. Eu apertei no reflexo a minha habilidade. Se eu não tivesse apertado, eu teria... Nossa, mas que vitória linda, mano. Incrível. Classe 11 merecidíssimo. Todo esse troféu, meu amigo. Vamos mais. Vamos mais porque eu quero mais troféu. E vamos nessa, meus amigos. Porque tá uma delícia, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro baúzinho. Ok. Preciso dar mais... Se eu tivesse um pouquinho mais de poder, eu conseguiria eliminar aquela caixa. É... Ok. Bom, aqui ele tá na desvantagem, ó. Mas tem outro corvo ali, ó. Mas não vai pegar não, amigão. Esse daqui já é meu. Sai fora. Já pensou se não fosse válido o veneno no corvo? Por exemplo, o corvo, ele joga veneno. Imagina se não fosse válido nele. Um ataque de outro corvo. Não sei. Mas também não faz sentido, né? Até porque essa arma... O veneno é ele que faz. Na verdade, é as penas dele, né? Ele joga as penas dele. Mas se ele joga as penas dele envenenado... Por que ele fica envenenado por outro corvo, né? Sendo que... Sei lá, mano. Vocês já entenderam, né? Acho que vocês entenderam. Ok. Eu acho que a galera deve estar lá em cima, viu? Calma. Eu sempre esqueço de jogar. Sabia? Eu sou muito ingênuo. Eu venho aqui. Esqueço de jogar. Ó, temos um Spike ali. Temos um Spike. Olha lá. Tá nervoso, hein? Só que e aí, Spike? Eu gosto do Spike pra caramba, mano. Mas e aí? Ô, meu camarada. Para de atrapalhar a nossa briga aqui, né, meu amigo? O cara sai lá da tumba ali do... Olha, mano. Como é chato esse bo... Não é possível que eles estão fazendo time. Eu acredito que eles estejam fazendo time, sabia? Eu não duvido nada. Toma. Se estiver fazendo time, ele já não tá mais. Ok. Toma. Eu ainda tenho a vantagem da distância do ataque ainda. Se curar um pouquinho aqui, não vai dar. Vem, aparece aqui. Ele sabe, ó. Ele sabe que eu tô aqui. Acho que eu vou perder essa daqui. Nossa, apareceu cura pra ele ainda. Apareceu cura. Ele poderia se curar. Eu tava numa desvantagem muito ruim. Mas foi uma ótima segunda colocação. Sensacional. E vamos pra mais uma, galera. Vamos pra mais uma. Por quê? Essa daqui é a primeira gameplay que eu faço jogando só combate. E jogando só com corvo no combate. Eu sempre faço jogando todos os modos. Mas eu tô muito afim hoje de jogar só combate. Porque eu ganho muito troféu jogando combate com corvo. Então tá dando super certo. Vocês estão vendo, né? Que eu tô ganhando bastante troféu. E no máximo eu fiquei em terceiro colocado. E olha lá, hein. Se era pra não ter ficado em segundo. Ó, tem um... Eu acho que tem um boa aqui, viu? Ah, não. É um rico. É, amigo. É assim. O corvo de curta distância... Ele não brinca não, velho. Muita gente aí desubestima o corvo. Pensa que o corvo é fraquinho. Que o corvo é delicado. Que o corvo não tem força. Dá a prova aí, ó. Mas que isso, mano? O que que tá rolando aqui? É uma festa? Eu não tô sabendo. Eu vou vazar fora daqui, mano. Não vou ficar no canto. Ainda mais que tá vindo veneno. Olha lá. Nossa, tem uma... Piper, né? Toma. Ó, tá vindo. Os caras tão fazendo time ou não? Ah, não, né? Por favor. Ah, não tá, não. Não. Vou pegar esse grandão aqui, ó. Ou não, né? Toma. O grandão só quer pegar negócio, olha lá. O grandão tá com... Ah, mano. Para de vincura, velho. Não! Sai! Ai! Ele tá com 12, mas eu tenho a vantagem ainda. Calma, calma. Tá supimpa, galera. Tá supimpa. Vem com o God, porque, mano... Ó. Vai ficar no veneno aí, meu parceiro? Tranquilo. Tranquilo. Usa habilidade, vai. Usa habilidade. Se você não usar habilidade... Eu faço você usar. Opa! Me desculpe, mas o Corvo venceu o Frank. Tranquilo. Sem suar, meus amigos. Incrível. Mais uma vitória. Nossa, mas hoje tá... Tá que tá, né? Tá que tá, né? E vamos ver se essa daqui vai ser a linda. Vamos ver. Vamos ver. Todas estão sendo sensacionais. Tem mais um Corvo ali. Eu não entendo esses caras girando, sério. Assim. Aí você vai e comenta. Codenote, o cara gira porque ele quer fazer time. Mas você acha justo um time no modo solo? Sério mesmo. Se você falar que acha justo... Me desculpe. Mas não é, galera. Duas pessoas. Por exemplo, eu tô aqui jogando no modo solitário, né? E eu quero jogar contra as pessoas no modo solitário. Então, pra ser justo, eu quero competir contra eles. Só tem um problema. Ficar seguindo o Corvo, você fica tomando... Mano, não adianta você girar, meu camarada. Agora que você tá girando, agora que você vai tomar penada. Agora que você vai tomar penada mesmo. Mano, olha a bomba dessa pene. Caramba, tá muito longe. A distância. Tá, eu acho que tem gente... Não. Agora tem. Ok. Mano, o cara tá tomando... Que isso? Mas que dano é esse, meu amigo? Olha que miserável. Foi ligeiro. Foi esperto. Ô, meu Deus. O cara que escolheu a pene pra jogar nesse modo aqui, o cara escolheu certo. Porque... Ô, bichinho... Aí você pensou que ia ser simples assim, né? Vem. Chega aqui perto. Ela vai jogar outra ali. Recuperar minha vida aqui. Tem eu e mais dois. Hum, tá com cura ali. Tá com cura. Não dá pra se aproximar ainda. Eu precisava da minha habilidade pra ficar mais fácil de se aproximar. Aí eu me jogava lá e estourava ela. Nós temos um problema aqui, meus amigos. E temos um problema, meus amigos. Temos um problema. Ai, meu Deus. Ou não, né? É o seguinte. É o seguinte. É assim. É assim que funciona. Se eu não vou ficar, você também não fica. É assim que funciona, mano. Leva-o junto comigo. O cara ficou lá e foi junto comigo. E conseguimos classe 12. Maravilha. Sensacional. E é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui com esse episódio. Ganhei bastante troféu. Ganhei bastante... Vamos ver se a gente vai ganhar um leão aqui. Vamos ver. Será que eu dei só dessa sorte? Será? Pra finalizar o vídeo? É. Não é assim também, né, meus amigos? Nós estamos juntos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio. E... Falou! E... Falou! E...